A CIDADE NO BRASIL 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 CARLOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Papai, eu vou tomar um suquinho também, você me espera aí, tá bom? Eu vou tomar um suquinho. Ah, que suquinho gostoso, tão refrescante. Ah, bebi tudinho, tudinho. Tônio, vamos brincar de torre com o papai? Agora seu espirro já assarou, nós vamos brincar de torre, né? Vamos então, vem, senta aqui. Ah, papai vai fazer a torre, vamos, vamos, constrói a torre junto com o papai. Tchim! Agora o papai que deu um espirro. O que é que eu vou fazer? É isso aí, amiguinhos! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele super like, se inscreva no nosso canal. Um beijão no coração de todos vocês e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Aaaaaaah!